No anterior vídeo mostrámos vários tipos de materiais sensoriais, tais como garrafas sensoriais, livros sensoriais e painéis sensoriais. Neste vídeo vamos ver outra alternativa simples e fácil de construir, um cubo sensorial. O cubo pode ter várias dimensões, neste caso tem 20 cm de lado e pode ser feito com uma caixa de cartão e existem vários templates possíveis para descarregar da internet com a planificação do cubo. Portanto, uma simples caixa de cartão como esta e um esquema para ajudar a construir o cubo. Existem várias hipóteses, esta é uma delas. O material usado para revestir o cubo, neste caso é filtro acrílico, optou-se por cortar duas faces quadradas de cada cor, amarelo, rosa e azul. E recortaram-se outros filtros para cozer nestes quadrados para proporcionar várias atividades e treinar a coordenação motora. Uma das faces tem duas tiras, uma a simular um cinto com fivela e outra com um grande botão para enfiar na casa do botão. A fivela foi feita, recortada num cartão e depois foi colado um filtro por cima. Outra face tem uma boneca, uma boneca com cabelo de lã e que tem uns braços e pernas feitos de elásticos, que prendem lateralmente com botões. Outra face simula um sapato, que tem uma fita de veludo que funciona como atacador e que serve para aprender a fazer o laço. Outra face simula um colete para enfiar botões. Esta face tem uma joaninha e a joaninha abre com fecha clera e tem dentro, faz uma bolsa onde tem as pintas para fixar com velcro no dorso da joaninha. A última face é uma almofadinha com forma de estrela e que acende. Portanto, tem uma lâmpada de toque de pressão, um LED, que acende. No final de se terem pregadas várias aplicações às bases dos vários quadrados, os quadrados foram ajustados à caixa de cartão e foram colados com cola quente, portanto, com uma pistola de cola quente, o que foi relativamente simples e eficaz. Os materiais sensoriais estimulam as crianças a desenvolver capacidades motoras e a focalizar a sua atenção nas atividades que as várias peças propõem. Existem muitas outras alternativas, como por exemplo este cesto com peças e colagens de atividades sensoriais e temos aqui, por exemplo, um exemplo de uma dessas peças. Legenda por Sônia Ruberti